Estamos juntos. Mais uma vez. Juntos e misturados com todo mundo aqui, porque somos todos um só. É isso. Estamos tendo a oportunidade de realizar que somos um. Que somos um. Você sabe o que eu estou aqui no palco e essa energia que a gente recebe, claro, ele já vem com a luz dele, mas essa energia que vem de vocês é uma coisa que dá para a gente sentir. Obrigada por ela. E a gente vai conversar um pouco com o Primbaba e depois a gente vai abrir para perguntas. Vocês vão ter a oportunidade de fazer as perguntas que vocês quiserem para ele, para mim, enfim, para quem estiver aqui nesse palco. Vocês vão ter um trabalho hoje interativo se vocês quiserem fazer isso. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. A gente está aqui. E vamos começar a falar um pouco. A gente está fazendo uma jornada de conhecimento e a gente está abrindo uma rede que chama Felicidade, Rede Felicidade. O que é que você, que tem passado seus conhecimentos, tem trabalhado com felicidade, qual é o teu aprendizado dessas duas palavras juntas? Felicidade e conhecimento. Ah, sim. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos vocês por esse momento mágico, abençoado, onde estamos podendo exatamente nos mover em direção a essas duas palavras, conhecimento e felicidade. Eu compreendo que são duas instâncias do ser. A felicidade é uma fragrância daquilo que somos, de fato. É o perfume do ser. Que exala da pessoa. Que exala. Então, nós somos muitos. Porém, no mais profundo, nossa verdadeira identidade é existência, consciência e bem-aventurança. Existe uma palavra em sânscrito para designar esse estado. Chama-se Ananda. Que é uma alegria sem causa. É uma felicidade que não depende de nada lá fora. É a expressão deste eu maior que somos. E só é possível realizar essa felicidade através do conhecimento. Mas de uma característica específica do conhecimento, que é o conhecimento de nós mesmos. Ou seja, o autoconhecimento. Portanto, o autoconhecimento é o caminho, o autoconhecimento é o instrumento que possibilita a realização da felicidade interior. Que é essa felicidade que não depende de nada lá fora. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as situações da vida sejam as mais adversas, é possível estar em paz, é possível estar em harmonia, é possível estar irradiando essa bem-aventurança. É ótimo você falar isso, que é exatamente o propósito da nossa rede de felicidade, é que busca esse autoconhecimento para que a gente possa influenciar com aquilo que a gente traz por dentro. E conhecendo-nos melhor, a gente possa irradiar o nosso melhor e fazer uma pequena diferença no nosso primeiro círculo de amizades, em volta de nós, no nosso trabalho, no nosso ambiente, no nosso bairro, na nossa cidade e no nosso planeta. Falando nesse ponto que você tocou, a crise, a gente está vivendo uma crise social, o Brasil está passando por um momento muito difícil, está atingindo muita gente, nós temos muito desemprego, nós temos muitas inseguranças, incertezas, nós temos muitas pessoas que sentem uma tristeza enorme ou que não estão conseguindo, ou que se sentem paralisadas, ou desanimadas, desestimuladas. O que a gente faz? E, às vezes, é interessante, porque esse estado de coisas, ele dá a sensação que a felicidade é uma alienação perto disso. É como se você dissesse, vamos ser felizes, porque a gente está ignorando isso. E é exatamente o oposto, não é? Exatamente o oposto. Eu sinto que tudo isso que você acabou de citar são sintomas, mas sintomas de uma desconexão com esse eu interior mais profundo. Eu tenho dito que essa crise que tem se manifestado nos mais diversos setores da nossa sociedade, ela é eminentemente espiritual. É uma crise de valores espirituais. Ela é gerada por conta dessa desconexão com a nossa verdadeira identidade. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, porque, ao sermos tão profundamente friccionados, inevitavelmente começamos a buscar pelas causas. Então, por que é que eu estou precisando passar por essa dificuldade tão grande? Por que é que eu estou precisando ficar doente? Por que é que eu estou ansioso? Por que é que eu estou depressivo? Por que é que eu não estou conseguindo ter a tranquilidade, ter as minhas necessidades atendidas? Qual é a razão real? Porque, durante um tempo, somos levados a acreditar que a causa dessa infelicidade ou desses desafios está lá fora. E, embora lá fora até realmente possa existir alguns fatores que contribuem para essa perturbação, para essa infelicidade, mas não é a causa causorum dos problemas. Então, existe uma causa interior que precisa ser averiguada. E nós só vamos averiguar quando estamos realmente sendo tocados nos nossos pontos de dor, quando estamos sendo friccionados, quando estamos insatisfeitos, quando nós estamos cansados de cair repetidamente no mesmo buraco, de tropeçar repetidamente na mesma pedra. Exatamente. Eu acho que tem um momento em que o chão se dissolve e parece que tudo está desmoronando em volta. E esse talvez seja o melhor momento para se reconstruir. Isso. E eu sinto que esse momento precisa ser melhor compreendido. Porque, às vezes, a gente se desespera, se torna cético em relação à possibilidade de encontrar cura, de encontrar felicidade, de encontrar uma saída desse lugar que, às vezes, parece um labirinto. E eu sinto que, quando a gente olha esse desafio como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de dar um salto, talvez isso seja uma maneira de a gente se reinventar, de se ressignificar, de encontrar novos rumos, talvez seja um recado do universo para eu mudar alguma coisa na minha vida. Acho que é a hora de eu mudar o rumo. E, quando ela se abre, ela começa, então, a receber inspiração, começa a receber os sinais, começa a enxergar os sinais. E aí tudo começa a fazer sentido, até mesmo o desafio. Exato. E aquilo que parece causa, na verdade, é efeito. Ou seja, você não está bem e tal, e você pensa, bom, é porque eu não estou bem que isso... Não, o fato das coisas em volta não estarem, muitas vezes, dando certo é um efeito de alguma coisa dentro de você que não está bem. Você está provocando, de certa maneira, sem perceber, e não é para colocar culpa em ninguém que a gente está dizendo isso, é para que as pessoas conscientizem que, de repente, a tua atitude pode ser transformadora na tua realidade. É isso. Por exemplo, diante de uma situação negativa da vida, como é que você faz? Normalmente, o que fazemos é criar uma história a respeito desta situação. Nós criamos essa história através de uma associação de pensamentos. Não é isso? Então, por exemplo, você recebeu a notícia de que você vai perder o emprego, você vai ser despedido. Essa é uma situação. uma situação que pode ser negativa, porque você pode criar uma história de que você não vai ter dinheiro para poder ter suas necessidades atendidas, e aí você começa a fantasiar uma série de situações, e, a partir daí, você fica com medo, você fica ansioso, você fica angustiado, ou você pode também criar uma situação positiva. Você imagina uma história, ah, eu estou tendo uma oportunidade de conseguir um emprego melhor, eu estou tendo a oportunidade de receber uma premiação com essa demissão, e, a partir daí, eu vou poder iniciar um negócio próprio, e assim por diante. Mas perceba que tanto uma história como a outra é uma criação mental, uma criação mental que poderá gerar estados diferentes de ânimo. E o mais importante é compreender que o poder de criar essa história está em você. Você pode aprender a dominar a sua mente de maneira a criar o destino que você assim desejar. Eu estou dizendo que nós temos sofrido desnecessariamente por não saber utilizar esse tão grande poder que é a mente humana. Os pensamentos estão à deriva. Pensamos compulsivamente, de forma descontrolada, e pensamentos que constroem histórias, fantasias, a respeito daquilo que vemos, a respeito daquilo que sentimos. então hoje somos dominados, somos levados pela mente, e portanto acreditamos que somos reféns do destino. E eu sinto que esse é um paradigma que precisa ser modificado. O destino pode ser construído através das nossas escolhas e decisões. uma das dos bloqueios, das barreiras que a gente se coloca, não que ela seja indestrutível, mas ela está lá de alguma forma impedindo essa construção, ou pelo menos impedindo que a sua visão alcance essa possibilidade de realmente construir esse novo desenho para a sua vida. Essa barreira tem um nome, eu acho que o medo é um denominador comum para essas coisas que paralisam as pessoas de construir, como você diz, o seu próprio destino, de serem protagonistas da sua própria história, de serem, de ser possível que elas consigam realizar sonhos pequenos e grandes no decorrer de uma vida, de uma jornada. O medo, fala um pouco sobre o medo. Pois é, eu compartilho desta visão também, e eu sinto que o medo é como um guardião do nosso processo evolutivo, e junto com ele vêm outros carcereiros, vem o orgulho, vem a obstinação, o ego, são as várias faces da nossa natureza inferior, que tem realmente como seu centro o ego, que se manifesta basicamente com a ideia, eu mando, eu controlo, eu posso. A arrogância, a prepotência, coisas que a gente vê muito presentes. Egoísmo, e assim por diante. Mas o importante é a gente compreender que todas essas facetas do ego, ou as facetas daquilo que eu chamo de natureza inferior, são mecanismos de defesa criados em momentos de choque, em momentos traumáticos, em momentos de dor profunda. Então, a natureza inferior, que é aquilo que compreendemos como maldade, propriamente dito, inveja, ciúmes, vingança, e tudo mais, surge para proteger a entidade desses momentos em que ela acha que ela não vai dar conta da vida. Eu me refiro a choques de humilhação, choques de exclusão, choques de abandono, de rejeição, e que geralmente se passa na primeira infância, durante os sete primeiros anos de vida, que é quando a criança... É o bullying, né? Bullying, bullying que acontece em casa, que acontece com os próprios pais, que acontece com os irmãos, que acontece na escola, com os amiguinhos. Então, são passagens onde a criança perde o chão, ela perde o chão e ela perde a confiança na vida e ela acaba desenvolvendo prioritariamente o medo. Então, o medo é aquilo que abre a fenda no corpo emocional e aí, consequentemente, vêm os outros agregados psicológicos para criar esse sistema de defesa. É como um veneno que a personalidade elimina para proteger. Claro, só que é um falso antídoto. É um falso. É uma falsa defesa, o medo. Ela não é uma defesa verdadeira. O medo não vai te proteger, não vai te defender. A pessoa se sente humilhada, desvalorizada, pensa que ela vai conseguir construir essa defesa, mas o medo não é uma defesa verdadeira. Pois é, muito pelo contrário. Então, o medo é o que impede ela de se sentir verdadeiramente segura, protegida. E aí, o que acontece? Ela passa a procurar essa segurança fora dela. Ela constrói uma crença de que, se as coisas forem de uma determinada maneira, diferente daquela experiência traumática que ela viveu, então, ela vai se sentir segura. E aí, ela passa a querer fazer com que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, se torna rígida, controladora. Então, as coisas precisam acontecer de uma determinada maneira para que ela se sinta segura e protegida. Só que é impossível. Ou se torna vítima também. Ou se torna vítima também. Que aí já é um outro aspecto ainda mais destrutivo. Que é quando a pessoa se acredita mesmo uma vítima indefesa, ela acredita que ela está sofrendo por culpa do outro e aí ela cai no jogo de acusações, aí ela passa a vida procurando um culpado, alguém que seja o responsável pela inabilidade e pela incapacidade dela de ser feliz, pela incapacidade dela de amar, incapacidade dela de se sentir segura, por exemplo, e aí as coisas se complicam. Não é interessante perceber com esse raciocínio claro, límpido, o círculo vicioso que sem querer, sem notar, a gente cria e a gente cria ele tão fechadinho e ele esse tipo de escolhas, mini pequenas escolhas que criam as distorções da nossa vida. E aí quando você vai ver, você está com um monte de coisa distorcida e aí você não sabe nem por onde começar. Mas o legal, agora, o bom é dizer para as pessoas que mesmo dentro dessa situação de distorção, dentro desse círculo vicioso, onde você está com tudo isso armado, o bloqueio do medo, a incapacidade de enxergar, a falta do chão, a coisa da infância, a construção, e tudo isso tem solução. É isso. Essa é a boa notícia, claro. A boa notícia é que o círculo vicioso, que eu chamo do sadomasoquismo, pode ser rompido. Pode virar virtuoso. Pode virar virtuoso. Podemos criar um círculo benigno, um círculo virtuoso, onde você começa a dar passagem para as coisas boas que te habitam, o seu coração se abre e você dá passagem para tudo aquilo que é bom, alegre e próspero e quanto mais passagem você dá para isso, mais isso cresce. Quanto mais você ama, mais amor passa por você, quanto mais você confia, mais confiança passa por você, quanto mais a prosperidade se manifesta, quanto mais generoso você se torna, mais coisas maravilhosas vão acontecendo e vão chegando e essa rede vai se ampliando de uma forma ilimitada. Essa é a rede de felicidade. Essa é a rede de felicidade. Essa é a rede de felicidade. aonde cada um pode se tornar um canal dela. E a felicidade passa pela pessoa para chegar no outro e quanto mais passa, mais cresce e mais se expande e mais você se sente bem. Nós da rede, a gente não acredita na escassez do mundo, porque o mundo não tem escassez. A ideia de escassez é uma falsa ideia, assim como a ideia do medo. são falsas ideias jogadas para controle, controle de situação, porque é muito mais fácil controlar a gente medrosa do que a gente feliz. Vocês concordam? Eu chamo de drama de controle. E os dramas de controle que operam tanto na pessoa como opera também no inconsciente coletivo, está na mente coletiva, ele tem uma raiz. e eu considero que a raiz seja o medo da escassez, que, por sua vez, nasce da crença na escassez. A crença de que existe limitação. A nossa economia, hoje, é baseada no medo da escassez. A nossa educação, o sistema educacional, está baseado no medo da escassez. Nosso sistema político, está baseado no medo da escassez. E assim, sucessivamente. Procure e você encontrará isso que eu estou falando aqui. Então, você acredita que existe falta e, por conta disso, você precisa acumular e você precisa se esconder atrás daquilo que você acumula. Isso se refere a coisas, a dinheiro, a bens e também a sentimentos. Então, você se torna avaro, você se torna egoísta e vai se fechando nisso. Mas isso é apenas uma ilusão criada pela mente naquele momento em que ela se desconectou da essência. Isso não é real, isso não é verdade. Não existe falta no mundo do espírito. Não existe falta alguma na consciência. A consciência é um lugar onde não existem limites, é o campo da potencialidade pura, tudo é possível. E nem no mundo material existe escassez. O que existe é uma péssima distribuição, é um desequilíbrio, é mais uma vez uma distorção. Gerada por conta dessa desconexão com o ser. E aí, o que acontece é que nós, enquanto um ego humano, que é quem administra a vida material em sociedade, está presa nessas regras e nessas crenças. Então, claro que essa crença da escassez vai se reproduzindo em todos os sistemas. Vai criando esses elos de distorção e um monte de corrente, e aí você entra com a sua escolha. Você quer fazer parte da corrente, da distorção, desses elos que vão aprisionando, que, na verdade, não são elos, são uma corrente que te aprisiona mesmo, ou você escolhe fazer parte de uma corrente do bem. Ou seja, você vai passar coisa positiva para as pessoas. E positivo não quer dizer não enxergar o mal, porque o mal existe. O mal existe. O mal, até uma determinada fase na evolução da consciência, ele é tão concreto quanto pedra. não podemos dizer que o mal é ilusório até um determinado estágio na evolução da consciência. Claro que, quando você está imerso no mundo do espírito, você percebe que tudo isso é ilusório. Mas, quando você está identificado com o ego e agindo a partir dele, o ego ele te dá essa dimensão de concretude, inclusive, para o mal. Os atentados terroristas, essa corrupção, os assassinatos, a guerra, isso não é ilusório, isso é concreto, isso é real. E o mal não mora somente no coração dos assassinos, dos criminosos, dos terroristas. o mal mora em todo o coração humano. E por isso que esse trabalho é tão fundamental, tão importante, por quê? Porque, quando você está aberto para se mover em direção à felicidade, você precisa, primeiramente, se responsabilizar pelo mal que te habita para poder transformá-lo e, consequentemente, transmutar o mal que está lá fora. à medida em que você consegue olhar para esse mal dentro de você, se responsabiliza por ele e vai, aos poucos, transformando, transmutando, inevitavelmente, isso vai se refletir fora de você, nas suas relações, no seu entorno. e, claro que existem gradações da maldade. Aqui, eu me referi aos aspectos mais graves, a camada mais grossa do espectro. Eu falei de assassinato, eu falei de terrorismo, eu falei de corrupção, de guerra, mas existe o nosso pequeno mal de cada dia, onde a gente acaba, muitas vezes, desrespeitando o nosso irmão, nossa mulher, nosso marido, nosso filho, quando somos invejosos, quando somos canal de maledicência, quando machucamos, quando machucamos a si mesmo e quando machucamos o outro de diferentes maneiras. Então, eu sinto que esse é um bom início de trabalho em busca dessa felicidade. É o reconhecimento desse mal, mesmo que seja um pequeno mal, porque não existe pequeno nem grande, na verdade. Mas esse mal que a gente tem dentro da gente, que é como a gente falar assim, você é uma pessoa que fala muito da alegria. O Primbaba, quando ele fala com a gente, ele fala alegrias, ele já cumprimenta a gente assim. Então, a alegria é uma coisa muito presente. Então, se você pensar em você, criança, você vai ver que mesmo quem tem uma infância difícil, e muita gente tem, é claro, mas a alegria é espontânea na natureza humana, ela é espontânea. O bebê, ele chora, mas ele ri, ele adora rir, ele adora brincar, a criança adora brincar, o bichinho adora brincar. Existe alguma coisa em algumas vidas, seja do bichinho, da criança, das pessoas madutas, onde o tipo de distorção e de criação, e eu tenho observado isso, eu adoro bicho, todo mundo sabe que eu amo os animais. Então, assim, eu já peguei um monte de bicho na rua, já levei para casa, já enfiei na bolsa, já fiz tudo que vocês podem imaginar e continuo fazendo. Mas eu peguei uns gatinhos várias vezes, e esses gatinhos, uma vez eu estava reparando, que existe aquele gatinho que vem de uma infância muito mirrada, muito excluída, com muito pouco mesmo. E aquele gatinho, ele tem uma enorme dificuldade de brincar. É quase que excluída a imaginação, porque o que o gato brinca? Quem conhece gato e ama gato aqui, sabe o que eu estou falando. Você pega uma bolinha, faz uma bolinha, faz assim para um gato, o gato enxerga, um inimigo, ele enxerga aquele mundo, ele começa a brincar com aquilo, ele sabe que é uma bolinha. Você pega um barbante, faz assim, o gato segue aquilo desesperadamente, ele sabe que é um barbante, mas ele compactua com você, ele é seu cúmplice na brincadeira da felicidade, na brincadeira da alegria. E, sobretudo, ele acredita profundamente naquele momento, porque ele é totalmente tomado por aquilo. Então, é muito gostoso ver um bichinho brincar. mas eu observei que esses gatinhos pegos assim, no meio da tempestade, com trauma na rua, com uma série de questionamentos assim, de coisas difíceis, mesmo cuidados, criados, bem alimentados, quentinhos, seguros, dentro de uma casa, eles têm muita dificuldade de brincar. Eles não conseguem sair daquele mundo do que tirou o lúdico, arrancou o lúdico de dentro deles e fazer daquela bolinha, daquele barbante, uma coisa para perseguir, para se divertir, para brincar. Eu acho que, talvez, esse paralelo, essa alegoria sirva para os seres humanos. com certeza. Eu observo isso também. As pessoas que tiveram traumas muito severos, que passaram situações de muito desamor, de muita desproteção, acabaram criando essa amargura e essa dificuldade mesmo de brincar, essa dificuldade de ter bom humor. Inclusive, um bom humor para lidar com esses aspectos destrutivos da personalidade. Foi por isso que eu lembrei. Porque eu falei, como curar a pequena maldade dentro de você? Você tem que ter humor para dizer assim, olha eu aqui... Exatamente. Essa é uma chave poderosíssima. Esse é um remédio. É importante você ter bom humor para lidar com os seus pequenos eus, as pequenas imperfeições. Eu costumo dizer que são como efeitos especiais. da jornada. Faz parte da vida mesmo. Isso faz parte do humano em evolução. E, embora limite, obviamente, a sua expressão, embora crie muitas dificuldades, mas eu sinto que uma maneira de você lidar com isso e superar é o bom humor. É você poder até rir mesmo dessas imperfeições, dessas dificuldades. eu acho que tem uma coisa engraçada, eu lembrei uma coisa bem pessoal, uma história que eu não sei por que pintou aqui agora, não lembro dela desde quase quando ela aconteceu. Eu devia ter uns sete anos e foi um momento na minha casa que teve um ano de enorme crise financeira. Meus pais, eu venho de uma família de cinema, meu pai foi diretor de cinema, minha mãe atriz, sempre vivemos cercados de artistas e filósofos e pensadores e escritores. Minha casa era muito rica de pensamento, de conhecimento. Isso me ajudou muito a achar meu caminho. Mas, financeiramente, tinha instabilidade. Então, eu passei alguns anos que estava muito bem, tinha muito tudo, estava tudo direito, tudo bom, melhor de escola. e depois teve um momento com uma crise que pegou que minha família passou um momento bem difícil. E eu lembro que eu não tinha, com a idade que eu tinha, realmente, eu não tinha noção disso tudo, menor noção, passava batido para mim, eu não estava nem aí. Mas, a gente foi num Natal na casa de uma amiga da minha mãe. Minha mãe, essa amiga, convidou todo mundo para o Natal e tal. E aí, teve Papai Noel e eu acreditava, para você ver como eu era criança, eu acreditava em Papai Noel. Ouvia aquele barulho, o cara deixou o saco, aquela coisa, cheia de brinquedos, lá, lá, lá. Bom, resumo da história. Chegaram, tinham vários crianças e tal, abriu aquele monte de presente, todo mundo ganhando presente, todo mundo ganhando presente, todo mundo ganhando presente, eu não ganhava nada. Aí, todo mundo ganhando, vai, presente para cá, todo mundo feliz, vai para lá, todo mundo ignorando já todo mundo, cada um com o seu presente brincando. Aí, quase no fim, minha mãe fala assim, ah, isso é para você, e me dá um par de chinelo. Uau! Muito prática, porque eu devia estar precisando de um. Agora, me diz que criança, numa hora dessa, quer ganhar um parzinho de chinelo, entendeu? eu olhei para aquilo, assim, como quem olha para um, sabe? Mas, também, ao mesmo tempo, eu falei, bom, mas, engraçado que o meu pensamento nessa hora foi assim, hum, acho que eu não fui muito legal esse ano. Não mereci ganhar nada melhor. Mas, isso é interessante, não é? porque, assim, como você reage ao que te acontece? Exato. E isso que eu estava querendo dizer, no princípio da minha fala hoje, que é exatamente isso, você, diante de uma situação, tem a oportunidade, então, de criar uma história negativa ou até uma história positiva. E, a partir daí, você se torna refém dessa história que você criou. Eu tenho trabalhado para que possamos, aos poucos, deixar de criar histórias e possamos, simplesmente, estar presente, porque essa presença, ela acaba sendo a mãe da felicidade sem causa. Porque, mesmo quando você cria uma história boa, você acaba, depois, se tornando vítima dela, porque você cria expectativa, cria ansiedade, e essa felicidade, é apenas um intervalo entre duas dores. Porque é uma felicidade que ela depende de uma situação, depende que as suas expectativas sejam atendidas. Então, não é essa felicidade que nós estamos propondo. Quer dizer, não é você colocar a felicidade em algum lugar e você precisar daquilo para alcançar... É, porque, em algum momento, aquilo não vai estar ali. E aí, consequentemente, a sua felicidade também vai desaparecer. Então, eu sinto que o caminho que estamos trilhando, que é o caminho do ser humano em evolução aqui nesse planeta, é justamente o caminho que nos leva, em algum momento, a manifestar essa felicidade que não depende de nada lá fora. É uma felicidade incondicional. Incondicional. A felicidade condicional é um material de escola, é um instrumento de aprendizagem. Então, ok, você fica feliz quando você ganha o brinquedo, quando você consegue um namorado, quando você consegue um bom emprego e assim por diante. Ok, isto faz parte do jogo, mas é um instrumento de aprendizagem. A partir daí, você vai, aos poucos, podendo se mover numa direção aonde a felicidade não depende de nada. E você acha que isso é alcançável? As pessoas conseguem alcançar esse estado que você está bem com você mesmo? O que as pessoas precisam fazer? Porque, em teoria, tanto a felicidade quanto o amor deveriam não depender de condições. Mesmo que o amor não dure, porque aí é um romance, o romance pode terminar, mas o sentimento de amor, esse deveria ser permanente. Perfeito. Eu estou comprovando a cada dia a veracidade desse conhecimento. Esse conhecimento que eu pude realizar e que eu venho também, de certa forma, lendo sobre ele há muito tempo, lia sobre ele, eu não acreditava. Eu achava que era um mito, que era uma ficção. Que não era possível. Que não era possível. Eu cheguei, inclusive, a entrar numa profunda crise existencial por conta disso, porque eu achava que era impossível, isso aí só existe nos contos místicos, isso não é real, até que um dia eu tive a chance, a oportunidade de conhecer alguém assim, que foi meu mestre espiritual. Eu vi um amor que não tinha início, que não tinha fim, ele estava ali na minha frente e eu me emocionei, aquele amor me tocou tão profundo e eu falei, isso existe, isso existe. e aí trabalhei para conquistar isso dentro de mim e depois disso eu venho sendo canal para que outros também tenham conquistado isso e eu estou vendo a cada dia mais e mais pessoas podendo experienciar isso. Então, estou comprovando que isso não é uma ficção, isso não é um mito, isso é real, isso existe. Você, então, você se tornou um agente transformador. Sim. As pessoas que estão aqui com a gente e as que estão nos assistindo pela Rede Felicidade, a gente que está no dia a dia, na loucura da vida e tal, pessoas no comum da vida, cada um tem a possibilidade de, mesmo sem alcançar esse patamar supremo, mas a gente tem a possibilidade de ser também um agente transformador de algumas coisas dentro e fora de nós? Absolutamente, com certeza, totalmente. Isso é possível, isso é possível. Isso é possível e está à sua disposição. Isso é um direito legítimo do ser humano. Isso é um direito seu de se sentir seguro, de se sentir confiante, de poder amar, de poder ser amado, de poder ter suas necessidades atendidas. Isso é possível, sim. Para isso, se faz necessário esse trabalho interior, se faz necessário iniciar essa jornada de autoconhecimento, que tem como fase zero o cultivo do silêncio. O cultivo do silêncio. Por quê? Porque essa felicidade que a gente está falando sobre ela aqui, essa felicidade sem causa, incondicional, esse amor incondicional, ele está dentro de você. E a ponte de acesso a essa fonte do amor e da bem-aventurança é o silêncio. Você precisa aprender a ficar em silêncio consigo mesmo. Você precisa aprender a silenciar a mente. E o início o início desse silêncio interior é o seu compromisso em parar alguns minutos no seu dia para estar em silêncio consigo mesmo. No início vai se fazer necessário disciplina, força de vontade. por quê? Por conta daqueles tais círculos viciosos que nós falávamos aqui no início. A mente está condicionada a sofrer. Ela está viciada no barulho, no pensamento compulsivo. E a energia do vício é muito poderosa. então para romper com esse círculo vicioso no início requer algum esforço. No início envolve esforço. Com o tempo se torna um estilo de vida. Vai fazer parte da sua vida. É um bom hábito. É um bom hábito. Assim como você se banha, como você faz a sua higiene pessoal, você vai também parar para desfrutar, para saborear o silêncio interior. E aos poucos você vai então encontrando o caminho de casa, o caminho dessa fonte, que é esse lar amoroso, esse lar de bem-aventurança, que é a sua morada sagrada, que é onde reside o seu eu maior. Maravilha. Prembaba, muito, muito, muito obrigada pela tua presença, por essa luz, por jogar tanta energia boa para essas pessoas que puderam vir aqui hoje, e para as pessoas que estão nos assistindo por nossa rede de felicidade. Eu que agradeço, eu agradeço por você estar criando esse espaço, criando essa oportunidade, eu tenho trabalhado para que surjam cada vez mais pessoas criando esses espaços, porque é isso que nós precisamos, eu sinto que nesse momento da nossa jornada evolutiva enquanto humanidade, esse tipo de conhecimento, ou seja, o autoconhecimento, precisa acontecer em escala, ele precisa atingir todas as camadas sociais, a meditação precisa ser popularizada, o autoconhecimento precisa ser popularizado, isso precisa realmente se espargir, para que possamos criar uma cultura de propósito, uma cultura de paz, uma cultura de prosperidade, uma cultura de união e poder criar uma nova sociedade, uma sociedade em que nós sentimos alegria de viver. Maravilha, muito, muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.